Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base dos apertados porém produtivos e eles já estão finalizando aqui de construir os cabos, já tinha esquecido de passar o cabo de energia para o pórtico, tá? E para cá, acho que alguns de vocês notaram que eu uso o mesmo cabo para tudo, né? O mesmo cabo aqui para tudo, por quê? Porque eu estou seguro no esqueminha aqui dos dois transformadores, então esses dois transformadores vão sempre limitar a carga a 2K, então estressou, mas é o que eu coloquei como astronauta, então não tem problema, como já está tudo certo, já vou até mandar ele para o astronauta, vou mandar ele para o foguete Destino não selecionado, vamos selecionar aqui o destino, só dá para ir para esses dois e é bom que tenha fulereno, né? Se tiver fulereno vai adiantar bastante para a gente, se não tiver fulereno a gente inicia a produção de oxilito, Porque eu não sei se vai precisar, às vezes não precisa, mas normalmente é bom iniciar a produção de oxilito quando você começa a construir o primeiro foguete, tá? Porque logo na sequência você já vai ter que usar já Ele entrou aqui? Não designado? Sacanagem, né? Eu não coloquei o Victor para... Victor Espera aí Prioridade do Victor Esse é o Victor, né? Ah, Victor, você está cozinhando, mano Para de cozinhar, meu amigo Espera aí, então o Victor não pode ser... Pode sim, pô, é a Suelen que cozinha Por que o Victor está? Não lembro o que o Victor está cozinhando, mano Operar, Victor Inalcançável Vamos descobrir por que o Victor está inalcançável Nessa tarefa Nessa tarefa Acho que não tem traje Aha Achei o problema Vou colocar mais dois trajes aqui para funcionar Oxigênio Mais dois trajes E aí, Victor Sem traje fica difícil, né, mano? Ok Deixa eu ver o que vai ficar a temperatura aqui da base Uhum Dano de sobreaquecimento É, bateu 300 e cacetada aqui, mano E derreteu aqui, ó Eu tenho que fazer um controle melhor dessa temperatura Eu tenho que realmente diminuir isso aqui, ó Tem que diminuir isso aqui Isso aqui não pode ficar assim Tem que diminuir a entrada de vapor aqui O vapor quando entra, ele tem que entrar mais frio Mais frio não Tem que entrar mais controlado, né? Isso aqui entra aqui Isso aqui entra aqui E aqui eu preciso de um sensor de pressão Aqui Até aqui, ó Dois, quatro Vamos ver se assim dá certo Talvez passar a saída do vapor Ao invés de ser aqui Poderia passar ela pra cá Assim, ó Fazer o vapor pingar Na onde sai quente aqui, ó E aí eu controlaria melhor a temperatura São testes, tá? Isso aqui é tudo teste Pra eu depois Fazer um sistema mais refinado E aí pra eu controlar essa temperatura Seria Entre esses dois aqui, na verdade, né? O sensor estaria aqui E ele fecharia essa porta aqui Então Isso aqui não existe Isso aqui não existe Vamos colocar prioridade 10 aqui Entregar o traje aqui Entregar o traje aqui Acho que talvez ele já até lançou E eu perdi É, lançou Infelizmente perdi o lançamento Tava no automático, né? Não teve o que fazer Beleza Ele já foi lá Investigar Isso aqui sai Eu não vou conseguir passar aqui Vou trocar esse bloco pra cá Talvez eu consiga controlar Essa temperatura melhor aqui Tava pensando Em mudar essa área aqui Eles ainda não construíram essa parte Talvez porque eles não alcançam aqui Aqui eles alcançam Aqui eles alcançam Tem que trocar Essas duas portas Quero isolar aqui E fazer um E fazer um Deixa eu ver E criar uma atmosfera aqui, né? Tirar essas duas portas Pra ficar mais safe Fecha aqui E fecha aqui Depois que E aí eu tiro a porta E fecho com a obsidiana E ela fica presa aqui dentro E aí eu posso colocar aqui Dois E aí ele vai adiantando aqui Pra depois Mais pra frente Eu poder mexer com a estopeira Mais tranquila Posso pôr um aqui E outro aqui Que pega na mesma distância Então um pega o outro aqui Um alcança o outro Liga aqui E liga aqui E aí eu faço Um isolamento Pra jogar O regolito quente Separado da área Onde elas comem Será que dá certo? O que tem de alerta amarela ainda? Vamos ver se deu certo aqui Então isso aqui vai abrir Toda vez que a temperatura Estiver acima De 200 Vamos ver se vai dar certo Aqui eu vou travar O vapor muito quente Que vai chegar E eu consigo controlar Melhor Vamos ver se vai funcionar assim Não tô mais gastando energia O que tá acontecendo? O cano tá quebrando? Ah tá A água ficou parada Aqui dentro Beleza Tá Não tá conectada a energia Aqui Por isso que não tá Liga aqui E liga aqui Pronto Se não vai aquecer Minha base de novo Aí ó Já começou Já a fazer graça Já com a temperatura Da base Tava já Verdinha Né Verdinha Essa aqui É a temperatura ideal Essa aqui Quando tá no quarto Deles aqui É a temperatura ideal Quarto Banheira Isso aqui Pro duplicante Tá ótimo Aqui já tá Começando a aquecer Um pouco demais Mas 37.7 É a temperatura Corporal do duplicante 37 graus Então pro duplicante É ok Não é bom Pra maioria das plantas Que são comestíveis Né Essa temperatura Parece que agora Tá Tudo certo Aqui Ok Tudo certo Temperatura Aqui eu tô conseguindo Dar aquela segurada Acho que deu bom Né Quando subir A 200 A água vem pra cá Como é que a água Quebra dentro do cano Assim Né Hum Se fechar A água vai ficar parada Dentro do cano Ok Vamos esperar pra ver Energia Tá tudo certo Topeira lá Deve estar A ponto de botar o ovo 98% Isso mesmo E aqui eu vou criar Uma atmosfera Ó o vapor Já começando Peraí De onde tá vindo Esse vapor Ah Tá passando Temperatura Pra cá E tá Ok Deixa eu ver Não tá passando Nada aqui Nada aqui Beleza Tô perdendo um pouco De água Aqui né Peraí Deixa eu ver Droga É o vapor Não tá conseguindo Sair daqui Não deu certo Tá travando o vapor Aqui Deixa eu inverter Aqui Pra ficar fechado Ali Eu teria que colocar Um bloco Aqui né Aumentar assim Será que dá certo É São testes Fica preso aí Ô vacilão Ok Mesmo assim Não vai dar Ou vai Deixa eu ver Hum Parece que vai Talvez uma placa De condução térmica Aqui ó Ou aqui Aqui ó Uma placa De condução térmica Aqui ó E diamante Que aqui resolve Pode haver que ficar Abaixo de 5kg Aqui Mas nunca vai ficar Porque não tá permitido A passagem aqui né Vamos ver Tá baixando Agora tá baixando Agora deu certo A placa de condução térmica Ela tá Mantendo aqui Em vapor Então eu posso tirar Esses dois blocos Não faz sentido Esses dois blocos Aqui Nada a ver Esses dois blocos Tá vendo A diferença Que a placa de condução térmica Faz É essa Ela tá pegando Essa temperatura Daqui E tá jogando Pra cá E aí Não deixa A água Não permitir A passagem Olha lá Vai abrir aqui Vai fechar Vai entrar Um vapor Quentão Perfeito Perfeito não né Estamos em testes ainda Ó O vapor tem que chegar Lá na outra ponta Pra essa turbina Funcionar Aí Agora sim Agora sim Beleza Voltar pro espaço Já voltou O foguete Tá O que aconteceu Aqui Por que que não Ligou na volta Deixa eu ver O que que deu errado Aqui Não ligou na volta Porque Quando voltou Teve vapor Teve vapor aqui Talvez não passou Vapor aqui Pode ter caído Um bloco Aqui que acabou O que Cadê minha porta Que doidera Que doidera essa Que isso mano Ai Eu não Não configurei Aqui o O detector espacial O foguete Voltou e Arregaçou tudo O foguete Sabe o que A porta não quebra mais Então agora ela desmonta Antes ela ficava Quebrada Ah Desce daí Aí Agora sim Tá configurado Pro foguete Aqui Tudo certo Deixa ele ali dentro Que ele tá estressando Muito fácil Que ele tá com E vamos trocar O destino dele agora Agora o destino dele É o outro O destino dele É esse aqui agora Ele vai lançar automático Tá Depois que entrar O vapor aqui Ele vai lançar automático Deixa eu primeiro Resolver esse probleminha aqui Porque eu esqueci de Marcar isso aqui Nossa Meu aço Foi que foi né Hum Ok Beleza Aí E aqui Esse revolito Todo vai descer E depois vai aproveitar Ele com a topeira Que essa topeira Aqui já tá de boa Já pôs um ovo Já É E agora Pra evitar O superaquecimento Disso aqui Vamos Isolar Isso aqui Com rocha máfica Granito Cadê a vaixão máfica Aqui Vou isolar essa área E criar uma atmosfera Aqui Ixi Peraí Agora eu não sei Se a tubulação Vai Vai zoar isso aí Eu não sei Se vai vazar Aqui Por causa da tubulação Se vazar Eu vou ter que O papel de parede Ele não segura Aqui só tem vapor Beleza Vamos mexer com essa fumarola Aqui agora Porque ela tá perdendo vapor Aqui à toa Essa parte aqui Tá certa Aqui dentro Só tem vapor Tá certo também Vamos dar uma olhada Nos canos Esse cano aqui Ele tem que puxar Água pra cá Depois a saída Dele tem que levar Água Essa aqui Eu poderia usar Pra fabricar petróleo É uma ótima ideia Inclusive Porque eu não tô Fabricando mais petróleo Eu vou precisar De muito petróleo Então eu podia usar Essa água aqui Só pro petróleo E deixar a outra fumarola Só pra produção De oxigênio Me parece viável Só que eu teria Que puxar daqui Deixa eu puxar aqui Assim Ele vem daqui E acopla Aqui E aí eu posso Remover Isso aqui Certo? Certo Beleza Tem que levar energia Pra aquela bomba lá Que pode ser Olha o tanto de linha De energia Que eu tenho disponível Aqui Vamos ver O que eu posso Aprontar aqui Isso aqui Mal tá ligando Temperatura do vapor Muito baixa Vamos puxar aqui Uma linha de energia É assim que funciona Você vai Adequando Primeiro você Adequa O seu uso De energia A maneira Como você tá usando A energia E depois Você separa Isso De uma maneira Que seja boa Pra Esteticamente Falando Mas primeiro Você Deixa eu ver Se eu posso Fazer isso Posso Isso eu posso Ligar aqui Não Mano Não é pra fazer de aço Não é pra fazer de aço Não Falar nisso Parou minha produção De aço Porque o único lugar Que tava vindo água Pra cá É das turbinas Talvez se eu puxar Direto É eu tô puxando direto Toda água Que sai das turbinas Vai pra produção De aço É isso mesmo Que eu tô fazendo E tem todos os materiais Falta água mesmo Tá faltando um líquido Pra arrefecer Poderia ser petróleo Também Será que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer Um grande Um grande empreendimento Aqui ó Nessa área Tá Primeiro vamos puxar a água Lá de cima Pra produção de petróleo Antes que eu esqueça Ferro não Chumbo Conecta aqui Esses dois Se conectam aqui E essa turbina Não conecta em nada Pra ela fazer alguma coisa Aqui teria que ter Algo pra armazenar Essa energia Poderia ser um transformador Ou uma bateria Porque senão Ela não faz nada Eu não tenho Um backbone Nessa base Eu tenho duas Produções de energia Separada Que é essa E a vapor aqui Esse é o problema De não trabalhar Com backbone Quando você tem Turbinas Eu vou deixar Ela só Deletando mesmo Por enquanto Mas eu tenho Que resfriar Ela Desconecta Isso aqui Isola Ela Aqui ela faz O serviço Dela Aqui tá tudo certo Tá tudo certo Isso aqui é feito De aço Tem que isolar Essa água Aqui E trancar Essas portas Trancar 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 Como é que eu vou fazer Pra colocar dois gases Aqui agora Acho que um Eu já tenho Não é vapor Mas tem um pouquinho De oxigênio Aqui Mas ele não vai passar Tinha mais água Aqui Não tinha O oxigênio Preciso de um pouco De hidrogênio Aqui Se eu fechar Da maneira Como eu tenho Que fechar Aqui Eles conseguem Chegar Aqui E aqui Tá aberto É Aqui tem um Airlock Meio que improvisado Mas a minha dúvida Aqui é se O tubo de tráfico Ele vai segurar A atmosfera Eu acho que não Eu acho que não Esperar eles Terminar tudo E eu já vou ter Certeza Já Essa área Aqui Que na verdade Deveria ser Aqui Porque ali Eu tenho que isolar Depois Assim Abre aqui Hum 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 Espera aí Que eu configurei Aqui Para Só com Quando tiver Espaço Vago Somente Com vagas Somente Com vagas Beleza Aí agora Tanto faz Se eles entram Ou saem Pelo outro lado E aí Deu bom? Tem alguma coisa Dando errado Aqui No sistema Aqui Mano Isso aqui Não pode parar De subir Vapor Enquanto Não tiver Cheio Tem alguma Coisa Errada Tá chegando Em 587 Igual Outra hora Outra hora Parou Também Assim Eu não Tô entendendo O que Que tá Parando Ficar de olho Nisso aqui Agora tá Verde Vai puxar Vapor É Vai puxar Vapor Beleza E aí Quando encher Ele passa Direto Desliga E só Liga De novo Quando tiver Vapor Aqui Outra vez Inclusive Já era Pra eu ter Começado A pesquisar Ali E eu não Construí O trocinho De pesquisa Vamos colocar Ele Planetário Virtual Vamos colocar Ele Aqui Vou colocar Aqui Não vou mais Me machucar Acho que não Acho que não Tem mais perigo Imediato Na verdade Aqui Não Do lado Do Supercomputador Melhor Sim Iniciar As pesquisas Faltou Uma ponte Aqui Aconteceu O que eu não queria Que acontecesse Aqui Deixa eu isolar Essa área Aqui Não quero ficar Perdendo esse Vapor A toa Aqui Vai ficar Muita gente Presa Agora Tem um Dois Três Quatro Cinco Dois Quatro Cinco Vagas Quatro Vagas Tem quantos Duplicantes Aqui Tem um Dois Três Quatro Não Então tá certo Tem três Ali Deu certinho Acabou Ficando certinho Esse buraco Com vácuo Aqui no meio Aqui Não Um buraco No meio É espaço É um bioma De espaço E aqui Constrói Aqui Agora aqui Como é que eu vou fazer Bom Primeira coisa Vai encher Aqui Né Isso aqui Eu vou configurar Na mesma configuração Deste outro Que é Trinta graus E aqui Eu isolo Quanto vai Será que vai Preocupado Peraí Deixa eu fazer assim Primeiro Porque na hora Que começar a resfriar Aqui dentro Pode ser que Essa turbina Fique Submersa Construiu tudo Aqui Já Tá ligado Aqui Esta bomba Aqui Acima de 100 Abaixo de 10 Ela desliga Ó Vai entrar Água ali Vai começar O processo De resfriamento Fumarola Já vai Romper Já E a gente Já pode Começar O fechamento Que a princípio É aqui É aqui É aqui Não É aqui Vamos ver Se ele está conseguindo Fazer o serviço Dele Tá Já está 80 Já está 73 Isolar Aqui Desconstruir Isso aqui Desconstruir Então Agora Para eu conseguir Manter o gás Aqui Aí Boa Deu bom Já Aqui Primeira Parte Está ok Agora Eu preciso Pôr dois Gases Aqui Que não Sejam Vapor E eu preciso Que eles Terminem Isso aqui Preciso Que chegue O cano Lá E eu nem Olhei O primeiro Planeta O que Que era O foguete Saiu O sistema Desligou Sozinho Beleza Eu quero Ficar de olho Nesse foguete Já está Em 78% No primeiro Aqui Nós temos Fulerano Boa 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 Muito bom Fulerano Garantidas A primeira Pesquisa Nem terminou Ainda Essas outras Preciso Pesquisar Isso E isso Essas outras Tranqueiras Aí não Importa Preciso Isso E isso O restante Pode ser Depois Painel De leds Besteira Aí E depois É este Né Depois Não Fiz Errado Um Dois Três Aí sim Depois Ah mano Um Dois Três Tem que segurar o shift É mod Não vai tentar fazer sem mod Isso aqui não Porque é um mod Que faz isso aqui E aí depois É combustão criogênica Carga líquida e sólida E Ok O que está acontecendo Aqui Deixa eu ver Prioridades A Jana está na pesquisa Está faltando algum Algum lugar de pesquisa Não né Tarefa Jana Ah ela foi buscar o Os negocinhos Para fazer a pesquisa Olha lá Beleza Iniciou a pesquisa Eu quero ver esse foguete Voltando Que eu quero saber O que está acontecendo Com o meu Com o meu sistema 92% Identificou Iniciou a abertura Aqui está tudo certo Quem está estressado O Hã Eu preciso liberar Ah mano Aqui não Aqui é um péssimo lugar Para você vomitar Eu preciso fazer As estruturas de recriação Tem que fazer no próximo episódio Tem que mexer com a parte Da recriação No próximo episódio Por quê? Tem dois motivos O primeiro Porque essa aqui É a base dos produtivos Mas eles só se tornam produtivos Mesmo quando eles estão Com o Overjoyed Então eu preciso dos quartos Preciso melhorar Essa parte aí Deles Eles estão muito largados Estão muito largados Voltou Acionou aqui Ligou o vapor O vapor está subindo O vapor vai começar A entrar aqui No foguete de novo Que não tem mais necessidade Porque o próximo foguete É a petróleo Não tem nem por que Eu continuar isso aqui Mas eu quero saber O que está acontecendo Eu vou deixar encher isso aqui E talvez eu faça mais uma viagem Só por fazer Porque eu não consigo passar Dessa distância Com o foguete a vapor Você só consegue ir Nos dois primeiros Só Beleza Vamos finalizar esse episódio Por aqui Deu tudo certo A volta agora Deu certo Está tudo ok Finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio E no próximo episódio Nós já vamos começar Aí deu certo Aqui Isola aqui E aqui eu tenho que Colocar dois gases Aqui no próximo episódio Vapor não dá certo Tem que entrar dois gases Diferente de vapor aqui No próximo episódio A gente vê isso aí Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo